e começando mais um vídeo vou lá no centro na eltonson pegar um produto lá eu fiquei de pegar na semana passada só que não tinha eu tinha acabado daí parece que chegou hoje eu entrei em contato pelo whatsapp vou lá buscar então você que não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like como eu já disse nos vídeos anteriores comecei agora com motovrog além de gravar com carro também motovrog geralmente a melhor a qualidade dos vídeos sai melhores e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL